É entendido, é entendido, é? É? É entendido? eu perguntei as luzes que usam pra que cring strains pra que cring錯 a manha judeação Por falta d'água, perdi meu gado Mãe, eu decidi meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Mãe, eu decidi meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Mãe, eu decidi meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Mãe, eu decidi meu alazão Eu decidi meu alazão Por falta d'água, perdi meu alazão Por falta d'água, perdi meu alazão Por falta d'água, perdi meu alazão Obrigado.